Rio de Janeiro, novo depoimento do ex-vereador doutor Jairinho sobre a morte de Henri Borel dura sete horas. Rodrigo Viga. O ex-vereador doutor Jairinho negou em depoimento nesta segunda-feira envolvimento na morte do enteado Henri Borel, um crime que chocou o país e aconteceu em março do ano passado. Ele garantiu ser inocente e alvo de uma grande injustiça. Jairinho foi ouvido nesta segunda-feira pela juíza do caso Henri Borel, Elizabeth Machado Louro. A defesa de Jairinho, que foi parcialmente destituída antes do interrogatório desta segunda-feira, ainda tentou, nos últimos dias, adiar novamente o depoimento, mas não teve sucesso. O ex-vereador esteve no tribunal do júri nesta segunda-feira para um longo depoimento. Os trabalhos começaram com duas horas de atraso. O motivo? Uma desavença entre a defesa e a juíza do caso. Jairinho não aceitou responder as perguntas do Ministério Público nem da acusação. apenas de sua banca de advogados. O ex-parlamentar está preso desde abril do ano passado e, no depoimento desta segunda-feira, tentou apresentar a imagem de um homem bom, generoso, representante de uma família religiosa e cercada de amor e carinho. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso na minha vida. Eu sou inocente. Eu não fiz isso com o Henrique. Eu não fiz nada com o Henrique. Eu não sou culpado disso que estão me acusando. Pelo amor de Deus, por favor, por Deus, eu não fiz isso. Isso não é verdade. O pai de Henrique Borel, o engenheiro Leniel Borel, passou o dia inteiro do lado de fora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acompanhando pela internet o depoimento de doutor Jairinho. Para ele, depoimento do ex-vereador foi uma grande falácia. Tá mentindo, né? Tem um velho ditado que fala que tem juramento. Nós já vimos hoje aí jurar pelo filho, por Deus, jurar pela mãe, pelo pai, jurar por ele, pela felicidade. Na verdade, é um grande perfeito mentiroso, né?